Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Cameraman, Saveiro, é uma Cross impecável, completíssima Entrada parcelinhas, vai, 799 C4, é maravilhoso, desculpe, é um C3 Picasso, ponto 5, impecável Olha que carro, baixíssima quilometragem, único dono Entrada parcelinhas, vai meu Cameraman, de 999 Esse é um Nissan March 2013.6 ABS, airbag, vidro, travo, completinho Entrada parcelinhas, de 699 Meriva, é uma Meriva Max, 1.4, completinha, de 31,990 Eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar Por 28,990, entrada parcelinhas, de 699 E aí, Vilinha, tem gol? Tem gol, tem gol E o campo inteiro, tem? O gol é bom, hein Gol é gol, né? Gol é bom, hein Gol é gol, você tem feito gol? Eu tenho Você nasce, é perna de pau Vilinha, criançada, fala pra criançada, vamos, criançada Criançada, vai, corre, senão não vai jogar bola no fim de semana Agora, se a criançada tá com soninho, não vai tomar cafezinho Ah, não toma Chegando, golzinho 2009, completinho Entrada parcelinhas, de 699 Esse é ponto zero, quer um igualzinho, ponto seis, eu tenho Vem, Cameraman Cross Fox, 2009, ponto seis Entrada parcelinhas, de 699 também Olha que palinho, 2001, 4, porteirinha Coisa linda esse carrinho aqui Direção, vidros e travas Entrada parcelinhas, de 399 Polo Sedan, 2007, Flex, 1.6 Lindo carro, entrada parcelinhas, de 699 Vamos andar esse Honda New Fit, esse é um rondinha 2011, 34, 35, 36 Preço Vila Real, veículos 32,900, 2011 É mecânico, é claro Quer automático? Eu tenho Entrada parcelinhas aqui, vai, Cameraman De 699 Vamos andar uma epaneminha De 11,990 A álcool original, vidros e travas, quatro porteirinhas com roda De 11,990 Tem que falar que viu Por 8,990 8,990 Paga o motor e leva o carro de presente Entrada parcelinhas, de 349 Vamos andar Vamos andar Cliozinho, com ar condicionado, de 13,14 Por 12,990 Entrada parcelinhas, de 299 Gol 13 Entrada parcelinhas, de 499 Vila Real, veículos, ponto com, ponto BR Vamos andar aqui, Fiesta, 2004 Completinho Entrada parcelinhas, de 399 O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Feliz foi Adão, que não teve sogra, não teve caminhão Não aguenta? Bebe leite, já já tem mais Vila Real, veículos Não sai daí, evapte-vupt